Atacado pequenos da mamãe. Vamos mostrar pra vocês agora um lote pra quem tá começando a revender roupa infantil. Um lote pequeno, somente 30 peças, vai do bebê até 10 anos, só vestidos, podendo ter macaquinhos também. De marcas simples, como Bibo e Pipa, né? E marcas intermediárias, como Eliana, Essemar, Duduca, entre outros. A nossa recomendação aqui, pra você que tá começando, é vender cada peça de marca simples, né? Com valor diferente da marca intermediária, tá? E se você que está vendo esse vídeo e precisa de mais volume, né? Porque esse lote tem 30 peças somente, mas se você precisa de mais volume, temos lotes pra loja de preço único, né? 15, 20 reais. Trabalhamos com PagSeguro, via link, né? Pra cartão de crédito ou ainda depósito ou transferência bancária. E como é que compra? É só adicionar uma de nossas quatro vendedoras ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que apareceu durante o vídeo. Nós temos CNPJ, estamos no mercado há mais de quatro anos. Confiança, qualidade, você pode contar conosco. Venha revender roupa infantil aqui no Atacado Pequenos da Mamãe.